É o Mercado Aberto, trazendo sempre pra você os melhores produtos, os melhores preços e o mais interessante de tudo. O primeiro shopping de passo fundo, o shopping da praça, agora está aqui no programa Mercado Aberto, trazendo preços especiais pra você. E o detalhe, são 15 lojas aqui, na Bento com Amoron, disponíveis pra você aproveitar. Preços especiais todas as semanas. Pra você ter uma ideia, tem a tradicional Gangue, tem a Láquia de Fiore Perfumes, tem a Mose Stories, Joias e Semi Joias, tem também a MRN Produtos Naturais, tem a Tim pra você aproveitar, tem a Alternativa Cópias, tem a Sindicred, que é empréstimos pessoais, tem pra você também a Javali Couros, com preços especiais dessa semana, tem também a Decorarte, que são aí produtos maravilhosos pra deixar a sua casa perfeita, ou então o ambiente de trabalho, tem o Manos Cabeleireiros, tem o Cyber Café pra você, com internet também aqui pra você conhecer, tem o Master Grill Restaurante, tem o Chefs Restaurante de Pizzaria, tem a FGM, ou seja, a Fundação Getúlio Vargas, e Einstein, cursos profissionalizantes e pré-vestibular, pra você aproveitar mesmo, preços especiais com tudo isso, no primeiro Shopping de Passo Fundo, todo reformulado pra você, com novas lojas, com novas oportunidades, e o mais bacana, com preços especiais pra você aproveitar. Quer mais informações? Liga aqui na Administração 3311 2477, fica aqui na Penta, Esquina Comoron, todo mundo conhece, mas o preço especial e a promoção que você só vê aqui no Mercado Aberto já está valendo pra você. Vem pra cá e aproveite.